Pessoal, uma outra dica aqui bem simples, tá, bem simples mesmo, é o seguinte, ó, conforme vocês devem saber, essas válvulas aqui, sairão mangueiras delas aqui, e entrarão, na verdade essas mangueiras terão que vir pra esses cilindros aqui, pra esses nípeis aqui, ó, tá, tem um nípeo aqui, então o que acontece? Por que que eu fiz aqui, ó, a dica que eu quero dar pra vocês aqui é o seguinte, ó, esses caras aqui, ó, essas canaletas que eu criei aqui, estão vendo nessa coluna aqui, tem essas canaletas aqui, qual é a função dessas canaletas? É colocar as mangueiras todas nessas canaletas aqui, então conforme as mangueiras saem aqui, as mangueiras entram nessas canaletas, mesma coisa funciona aqui, ó, digamos que aqui é a entrada dessas válvulas, são entradas delas, A mangueira vem por aqui, tá, e sobe aqui, ó, por dentro aqui, e daí se alguém pensa, tá, André, mas essa chapa dobrada aí vai cortar a mangueira aqui, pessoal, existe uma peça que a gente compra chamada debrum, o debrum é pra dar acabamento em chapa, você coloca ele aqui, é uma borracha, que você coloca aqui na volta, ó, e daí não vai haver contato da mangueira com a chapa aqui, não vai ter perigo de cortar a mangueira, tá bem? Mas a dica que eu queria dar aqui, além dessa do debrum, é também, é isso aqui, ó, concessora eu fazer os projetos de vocês, procurem fazer algum tipo de canaleta pras mangueiras hidráulicas, nesse caso aqui eu fiz essa canaleta, onde as mangueiras saem daqui, vem por baixo aqui, pra entrar por aqui, ó, elas entram por aqui, e vem aqui pra baixo pros cilindros, ó, tá, então aqui elas vêm pra esses cilindros, e nas outras partes elas vêm pra cá, ó, pra dentro do braço aqui, e aqui em cima também, tá, então a dica aqui é pra vocês, são essas canaletas aqui pra vocês tentarem fazer algo parecido, uma sugestão que eu dou, né, pra vocês fazerem algo parecido nos projetos de vocês.